Se você já é inscrito ou você é novo por aqui, se inscreva no canal. Depois clique no botão de configurações, onde abrirá uma aba. Marque a opção para receber notificações com os nossos vídeos. Depois salve, para não perder um vídeo do Casal América. E para quem assiste pelo tablet ou celular, clique aqui nesse sininho, para não perder nenhuma notificação do nosso canal. Bom dia, gente. Eu acabei de acordar. Estou com muito sono. Eu acordei, me arrumei. Eu ainda não realmente acordei, sabe? O Daniel ainda está dormindo. Ele é um dorminhoco, gente. Eu vou fazer o almoço. Eu vou fazer bife, salada e mais algumas coisas. Vai ser um almoço bem rápido hoje. Porque hoje é tarde, nós vamos gravar o C.A. Responde. E depois nós vamos sair e fazer alguma coisa. Então hoje eu não vou ter tempo para descansar, nada. Isso para mim é muito difícil, porque eu só gosto de comer e dormir. Comer e dormir. E hoje eu não posso fazer... Eu não posso comer muito nem posso dormir. E aí, galera? E aí, gordinha? O que você está fazendo aí? Ela virou agora o Picasso. Ela gosta de fazer pinturas e artes. Virou o Pablo Picasso. Pois é. Olha o que eu faço, gente. Agora eu tenho que aprender a estar ganhando. Né? Eu quero saber uma coisa. Está pronto o almoço? Quase. Meu Deus do céu, por isso que eu não estou me empregando. Desse jeito, a pessoa passa fome, pô. Eu faço o seu almoço, eu lavo suas roupas, eu lavo a louça, eu limpo a casa e você ainda quer reclamar. Faz parte. Consequências da vida. Como a B disse, daqui a pouco a gente está indo gravar ali o céu, responde depois do almoço. Depois a gente não sabe o que a gente vai fazer. Não sei se a gente vai andar. Tomar. Ou jogar sinuca. Eu quero andar. Ou ir para a piscina. Eu não sei, não sei realmente o que a gente vai fazer. Se der para fazer bastante coisa é bom. Para vocês verem aí também, aqui ao redor do condomínio, que a galera sempre pede para estar olhando. Esse barulho que vocês estão ouvindo é o exaustor para... O barulho e o cozinho é o... Ocorre um dos desastres. Às vezes por conta que soa um pouquinho de fumaça, soa um pouquinho de fumaça. É tipo assim, igual, sabe? Quando um carro está pegando fogo. É, nada demais, gente. Nada, assim, é... Amor, isso não é verdade. É, não é verdade. É mais ou menos igual, tipo, quando um prédio está para cair. Para quem não sabe, o CA Responde sai toda segunda-feira. Às vezes não sai, porque já explicamos a situação da AB, né? Que às vezes ela não está 100% para gravar. Então, às vezes não sai por causa disso. Tá bom? A gente vai tentar manter aí. Demorou? E aí, galera? Já gravamos o CA Responde. Tá alpando lá para eu enviar lá para o Eliseu. Tá um pouquinho de vento. Eu não sei se vocês estão ouvindo a gente. Deixa eu marcar, sim. Mas se liga que azar. A gente ia para a piscina, né, baby? Acho que a gente vai ainda. Nem que esteja por 10 minutos. Olha aquilo lá atrás. Escuta. Tá ouvindo? Trovões. Muito legal. E uma coisa que a gente achou estranho agora quando saiu. O lago. Eu estava quase vazio. Olha isso. Estranho. Secou a parada. Baby, vamos dar um pulo no lago. Meu senhor. É mais se divertirificar. Só loucos, mano. É mais se divertirificar. É divertido e perigoso, né? Ah, olha. A morte é uma aventura. Então, tchau. Tchau. A morte é uma aventura. Não, eu quero ter essa aventura com você. Ah, morre sozinha. Eu e a Abby, esses dias, a gente estava conversando. Como é que a gente vai fazer quando eu começar a trabalhar? A gente não gosta de ficar pedindo pra vocês, galera. E falando que tem o link aí do PayPal. Até conversei esses dias com o meu amigo lá, o Gabriel. Que eu não sei. Acho que provavelmente quando eu começar a trabalhar, provavelmente vai ter um vídeo a casa há 15 dias. Porque, novamente, quem não sabe, eu edito os vídeos no iPad. Só que pra eu enviar os vídeos pro iPad, eu preciso do computador. Só que o computador, ele tá velhinho. Tá quase falecendo. Tipo, agora, um giga e pouco, porque era pra demorar, tipo, uma hora pra eu enviar ou menos lá pro Eliseu, tá lá previsão de 4, 5 horas. Então, só à noite, eu vou conseguir mandar enviar o link pra ele pra ele editar lá pra mim. E outra, eu queria editar mais vídeos pra vocês. Com o computador, talvez, seria um pouco mais rápido, sabe? Os resumos, principalmente. Com certeza. Em vez de eu demorar, sei lá, ontem, o último resumo, quanto tempo que eu fiquei? Porque eu fiquei o dia inteiro. Dia inteiro. Literalmente, o dia inteiro. Ah, eu não vou falar praticamente pra vocês quanto tempo que travou, quanto tempo que... quantas vezes travou. Mas foram muitas. Eu comecei a editar o vídeo, era 2 horas da tarde. Na quinta, né? Não. Na segunda, eu fui acabar, sem brincadeira, 9 horas da noite. Quase 10. Fora que eu tive que esperar pra upar o vídeo, e aí esperar mais um pouco pra programar a página do Face e dessas coisas. E aí você também tem que fazer as anotações, e isso pra mim fazer as anotações no vídeo também demora. Pra mim pôr lá os cards, que legal colocar, a descrição. Demora com o computador do lento. Todos aqueles detalhes de boa. Sim, e trava. E quando trava? Quando já tá feitinho o bagulho na hora de salvar a trava. Então, quem quiser, ok? E quer mais vídeos quando eu estiver trabalhando. Porque, galera, nos primeiros meses eu não vou poder comprar computador. Quem não sabe, eu vou ter que pagar advogado e meu pai e o amigo dele lá que me emprestaram dinheiro pra mim fazer o green card. Então, vai... Corre o risco de a gente ficar aí dois, três ou quatro meses sem vídeo. Então, a gente não quer. A gente não quer. A mãe da AB já ajudou muito a gente em algumas coisas. Meu pai, família. A gente não quer pedir mais pra eles. A gente quer pedir pra vocês que nos assistem. Se vocês querem nos ajudar, o link tá aí na descrição, né, baby? O primeiro link. Eu vou deixar o primeiro link do PayPal. Tem gente que vai falar, pô, faz Patreon. Mas o Patreon eu não posso fazer sorteio ainda. Porque eu não tenho trabalho pra poder ter dinheiro pra enviar esse presente ou sorteio que eu vou fazer, entendeu? E o YouTube não paga bem. Em dois meses, galera, a gente ganha 40 dólares. Tá bom? É pra vocês terem uma noção. No PayPal a gente tá com quase 500 dólares. Mas pra comprar o computador a gente precisa de mil. Que na verdade não vai ser um computador. Vai ser um notebook. Um notebook melhor que eu posso editar sem problemas nenhum. Demorou? Vamos pra piscina? Fala. Simbora. Vai ficar aqui mesmo? Tá bom. Ok. Então, gente, vamos lá com a aba que ela vai se trocar agora. Né, amor? A gente pode ir lá contigo? Mas eu posso. Não, porque tem um lugar pras mulheres e o outro pras homens. Tá, então vamos em casa. Não, acabamos de sair. Ela trouxe o atrasou porque a gente achou que ia andar um pouco, mas com o clima que tá assim, é melhor a gente já se ferrar de vez, né? Exatamente. Então vai lá, gordinha. Vai lá. Corre. Tchau, tchau. Tchau. Eu não vou correr aqui. Tchau, tchau, tchau. Eu acho que tá fechado aí. É, é por aqui mesmo. Tchau. Gorda. Parece que alguém vai estar se divertindo aí. Oi! Galera, tá gelado. Eu não tô animada sobre isso, não. Olha isso, olha o barulho. Eita, são mais loucos. E... Olha o boto na água. Olha o boto. Olha o boto na água. Gente, é bem fundo aqui, ó. Viu? É bem fundo mesmo, eu não gosto. Pula aí, amigão. Não. Pula. Não. Pula. Não. Se fosse você pular logo, já vai chover. Tá vindo a chover lá embaixo. Se chover, galera, a gente vai entrar ali, ó. Mostra pra eles. Lá dentro tem piscina também. Então, se chover, não. Se tiver raio, a gente vai lá pra dentro. Então, gente. Tamo indo embora, né? Tá meio friozinho já. Sim. É... A Habe também tem que lavar umas roupas. Sabe como é que é, né? A vida doméstica é assim mesmo. Não. Eu sei que foi assim. Porque desde o momento que ele chegou aos Estados Unidos, Eu sempre tive montanhas de roupas pra lavar. Todo dia. É ridículo. Eu não sei como os homens que seguem usar tanta roupa tão rápido. Olha quem fala. Olha quem fala. Tem mais roupa que eu. Tá chovendo. É ridículo. Tá chovendo. Tá chovendo. Muito bom. Assim, de vez em quando eu pegar com a minha esposa E vim pra piscina, Fica relaxar um pouco a mente, porque... É divertido, né? Ela sabe o quanto que eu fico estressado com o computador, cara. É muito, muito chato. Fala, galera. Acabei de voltar lá da piscina. E tô aqui na live com dois gordinhos sexys. Olha só. É nóis. É, ó. Quem quiser se inscrever lá, ó. É no meu universo paralelo. E no Vida para dois. Fala aí. Como é que é o teu canal, ô Luiz? Fala aí pra galera como é que é o teu canal. Então, meu canal, eu e minha esposa. A gente filmou um pouco da nossa rotina. Nosso dia a dia, nosso fim de semana. As nossas brincadeiras com nosso amigo. Basicamente é isso, cara. É a nossa vida. E a gente tá botando aí no YouTube pra quem quiser ver. E tu, ô gordinho sexy? Meu canal, galera, é o seguinte. Eu fiz o desafio, tô filmando o meu dia a dia. Emagrecimento. Pensei com 290 quilos. Em quatro meses eu perdi 80 quilos. Tô com 210. Tô filmando o meu dia a dia. E aí postando. Minha mudança de rotina aí. Minha mudança de vida. Meus desafios. É isso aí. Tamo junto. Então, galera, se inscreve no canal dos dois. Vai tá aí na descrição, o canal deles dois. De vez em quando eu vou estar participando da live deles. Eu, a Abby. Hoje a Abby não vai participar porque ela tá um pouquinho cansada, né? E tô participando. De vez em quando eu vou estar participando da live deles através do iPad. Que eles me convidam. Então dá pra participar. Vai tá aí na descrição. Se inscrevam lá. É nice. Olha a gorda aí, gente. Abby Cooking. Qual que é o prato de hoje, querida? O prato de hoje é uma delícia. Nós vamos comer algo totalmente novo que eu nunca fiz até hoje. É mesmo? O que? Estrogonofe? Não. Macarrão com molho de vegetais e carne moída. E saladinha. Não. Sim. Então eu vou gravar a Abby dando banho no Barclay. Ou seja, quem tá aí, ó, desde o começo do canal, já viu o que a gente gravou uma vez, né? Aham. E foi bem difícil. Ela não gosta. Ela gosta de ficar fedido e sujo e... Nossa, gente. Como que fazia mal, senhor? Meu Deus do céu. Tenho como mesmo. Terrumou o bagulho. Vai, vai. Grita comigo de novo pra ver se não caem as coisas. Olha o nariz dela, que tamanho. Olha a batata. Olha isso. Nossa senhora. Por que não? Por que não é? Isso não é grande. Não, não é grande. Não, não é gordo. Não é gordo. Não é. Claro que não, baby. Isso é só... Exatamente. Não é. Isso mesmo. Perfeito? Não. Tá. Se precisar de batata, não precisa comprar. Aí te usa o seu nariz pra cozinhar. Então, eu quero mostrar pra vocês como o Barclay fica enquanto nós cozinhamos. Ele tem medo do barulho e mesmo como ele ama comida, ele fica aqui no guarda-roupa com medo. Olha como ele fica. Tadinho. E às vezes, mesmo quando não tiver barulho em casa, ele gosta de se esconder aqui e nanar. É muito engraçado. Eu fico procurando o Barclay. Barclay, onde você está? Barclay? Ele tá aqui, dormindo, roncando. É muito engraçado. Agora, eu realmente acredito que milagres ainda acontecem neste mundo. Deus está fazendo uma coisa incrível na minha vida. Olha só. Esse é o Daniel. Isso é o fogão. O Daniel está na frente do fogão. É que assim... Cozinhando. É que assim, pra gente não morrer às vezes, a gente tem que cozinhar nossas próprias coisas, né? Mentira. É incrível. Eu nem pedi pra ele fazer isso. E ele simplesmente entrou na cozinha e começou a cozinhar. Não, agora falando sério, que a Abila tá com dores, então eu senti na vontade de ajudar. Meu Deusinho. Eu ia ter um docinho. Se tivesse bem pra cozinhar, eu ia estar fazendo outras coisas no canal. Sim. Ela gosta de me deixar trabalhando como se eu fosse uma empregada, gente. Não, não é bem assim, mas beleza. Não, não. Eu acho que essa carne vai ficar melhor que as outras, sabe? Porque tá bem partidinha. É hora de fazer o quê, né? Dar um banho no Barclay. Vai ser muito fácil, viu? Ah, é facinho, pô. Ela adora, adora tomar banho. Dar um banho no Barclay. Dar um banho. Dar um banho. Quer tomar banho? Do you want a bath? A cara dele. Do you want a bath? Let's have a bath. You want a bath? Come here. Falta de entusiasmo, Arquim. Grande falta de entusiasmo. Esse gosta de banho, viu? Toma banho, cara? Banho? Pra quem não sabe, acho que foi no Resumo 4, não foi? Ou no 5, eu não lembro. A gente deu um banho no Barclay. Ih, já tá no Resumo 43. Então, meu filho, você tá fedendo. Então você tem que tomar banho. É que é muito difícil dar banho, né? Olha isso. Tanto pelo. Meu Deus. Tem um peludinho. Tá peludo. Ai, meu Deus. Tem que tomar banho, cara? Vai. Olha que nervoso. Na hora que a gente colocar ele no chuveiro, a gente mostra pra vocês. E secando, tá bom? Senão fica muito longo. É por volta de uma hora, né? Que a gente tá dando banho. Bem pede do amor dele. Hoje parece que vai ser um grande processo. Oh, meu divindinho. Eu dei. É tão bonito e carlinho. Oh, meu Deus. Que deu a dignidade. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Você tá me ouvindo, né? Você tá me ouvindo. Não, não vai ser lá. Oh, meu Deus. E aí, cocheira. E aí, cara? Suave? E eu e a Águia estamos... Extremamente molhados. Olha isso. Olha, eu mostrei minhas calças. Ele não deixa, cara. Ele não deixa passar água. É, é uma guerra. Que dívida. Agora não. Tá sabendo legal. Uma coisa que a gente precisa de falar. A Avila usou dois shampoos, né? Um é normal, pra tirar sujeira, né? É pra tirar a sujeira e pra prevenir pulgas. E o outro? Que é o azul que a gente usou? Sim. É pra limpar ele também. E é pra... Especialmente pros cachorros brancos. Pra deixar eles mais brancos. Exato. Tipo, pra ajudar os pelos dele. Não ficar sujo. Tira a sujeira de cada pelo. É muito legal. Enfim. Se a gente for assistir Narcos hoje, a gente volta na hora do Narcos, né? Que agora vai ter um trabalho do caramba. Não dá pra ficar gravando tudo, gente. Desculpa. Que esse cara... Não dá. Ele quase molhou o celular. A gente nem conseguiu assistir ainda, né? Narcos. Mas a gente assistiu um episódio. E? E? Eu achei muito irado. Por enquanto. Eu não vou ser. Mentirosa. Eu amei. A gente não vai falar ainda o que a gente achou total da série, porque não tem como com um episódio só, mas... Deixou a gente com mais vontade de assistir. Sim. E a gente vai assistir amanhã. A vida do youtuber é... É o tipo de vida que não dá pra assistir série, não dá pra assistir... Olha o horário. Quase 11 horas. Eu não editei o vídeo ainda. Eu não editei o vídeo ainda. E é pra amanhã. Então a gente vai comer, né? Rapidinho. Eu fiz bastante macarrão pra ter sobras. Pra não precisar nem cozinhar amanhã. Sim. Nem amanhã. Pra gente assistir também Narcos, né? Talvez você não sábado e domingo a noite não. Não depende. Não, mas sábado e domingo a gente sabe que eu tô mais, né? Passa noite não. É, depende. Vamos ver. Gente, Narcos. Eu quero muito assistir Narcos. É sensacional. A gente não sabe se esse vídeo vai ficar grande. Porque também a gente não fez tanta coisa. Mas o próximo, que vai sair terça-feira, vai ser show. Porque a gente vai no museu. E amanhã... Amanhã não, desculpa. E segunda-feira, você a responde. O Eliseu já tá editando lá. Esperamos que não aconteça nenhum problema. Porque às vezes ocorre. Coisas acontecem. Mas se tudo der certo, segunda-feira também tem vídeo novo às... Sete horas aí do Brasil pra todos vocês. E terça também. E sexta também. Enquanto eu devo postar tantos vídeos assim, a gente vai postando. O dia que eu começo a trabalhar, como eu disse aí, no decorrer do vídeo, né, baby? Se não der, a gente vai ver o que vai fazer. Tá bom, gente? Outra coisa. Teve hoje as eleições da cidade de Nesho. E a mulher que ganhou, como a primeira mulher a ser prefeita, porque a gente fala prefeita, né? Eles aqui não, eles falam como... Sim, mas tem a tradução, baby. A tradução é perfeita. E foi a primeira mulher que ganhou aqui em Nashville. Na história da cidade, desde 1860 e... 1860. Ela é a primeira prefeita da cidade. E ela fez o que com a gente? Ela é a mulher que nos casou. Incrível. Realmente incrível. A gente tava torcendo por ela porque ela gosta de imigrantes. Ela é liberal, ela tem planos concretos de ajudar imigrantes e... E realmente fazer coisas boas. Igual pro... Tá tendo também eleições pra quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. A gente tá torcendo pela mulher lá também, que... Tem duas candidatos liberais e pra mim qualquer um deles pode ser... Exato. Então a gente tá bem feliz que ela ganhou. Bem feliz mesmo. Porque ela me recebeu muito bem quando a gente foi se casar e tudo mais. Ela realmente é gente boa demais. Eu acredito que ela vai ser uma boa e perfeita. Então é isso gente. Se você gostou... Por favor, deixa aquele like. Siga nossas redes sociais que estão aí embaixo. Vai aparecer aí no final do vídeo também o nosso último vídeo. Se você quiser assistir. Tamo junto. Misturado e... Tchau! 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 Tchau!